Oi gente, então vamos para mais uma etapa. Essa aqui é a frasqueira que veio com a mala e ela é bem espaçosa, ela é praticamente metade da mala, mas ela conta como item pessoal. Por que eu comprei o kit? Porque o Daniel tem direito às malas normal, assim como um adulto, porque ele paga passagem. Só que ele não carrega uma mochila ou uma mala, então a gente pegou essa frasqueira porque tem muita coisa de banheiro e de remédio para levar e isso pesa na nossa mala. Então eu peguei isso aqui porque já encaixa na própria mala e eu não preciso ficar carregando uma coisa a mais. Oi gente, então aqui ela já está praticamente finalizada, está tudo aqui. Aqui, sabonetes, o creme, os remédios, sabonete íntimo, talco, o desodorante, óleo para cabelo, protetor solar de cabelo. Aí aqui eu vou colocar as escovas de dente, aqui está todo aquele shampoo, condicionador, creme, hidratante, sabonete também. E essa aqui é uma necessidade que eu levo com maquiagem, protetor solar para o rosto e creme hidratante para o rosto. Então, e aí o que a gente tem aqui? A gente tem, eu boto tudo em saquinhos e eu levo saquinhos estes, tá? Porque geralmente derruba, aí fica tudo molhado. Mas assim, aqui tem remédio. Eu sempre, qualquer viagem, até viagem ali na região dos lagos, eu levo o meu saque, minha frasquerinha com os remédios. Tem remédio para dor de cabeça, remédio para dor de barriga, pomadinha para assadura, tem remédio de febre, remédio de gases. Esse remédio aqui o Daniel usa quando ele fica com bolinha, principalmente quando ele vai à praia, a imunidade dá uma reduzida, ele fica. Isso aqui também, quando ele tem picada de mosquito, ele fica com alergia, então ele tem que usar. Esse aqui é o nebacetim, né? Criança, nebacetim, repariu, essas coisinhas, né? Remédio de febre eu acho que eu já falei. E acho que é isso, gente. Aí, o que eu vou encaixar aqui nesse cantinho? As blusinhas de praia, que são aquelas blusas com proteção solar, as cuequinhas dele, as máscaras que eu boto no saquinho, as sungas. E aqui no dele seria isso. E aí, eu vou fechar, porque eu vou mostrar para vocês fechado, e vou mostrar o outro lado, que é o lado que eu arrumo para o meu marido.